Fala galera, tudo beleza com vocês? Estou aqui fechando o dia, agora são 4 e 3, a última oportunidade de 3 talvez apareça ali na região dos 030, aqui nessa região, é uma confluência Fibonacci e ABCD, então nós temos aqui ABCD, temos um Fibo que teve XA, B em 618, pode ter um C em 127 e eu vou mirar o 78,6 como alvo, certo? E no menor prazo nós temos um XA, B em 70,7, C em 25, estou mirando aqui o 1.41, 1.41, certo? Um pouco de Fibo para nos dar aqui região de gatilho, stop, qualquer lugar abaixo e nosso alvo, então aqui o trade, uma figura W em cima de uma figura M, a ideia é operar comprado porque tem ainda um alvo a ser gatilhado nos 780, vamos ver se o preço dá essa migué, dá essa migué para a gente. não é sempre fato que a gente tem essa possibilidade, porém não custa nada, não custa nada tentar, vamos colocar aqui o 27,2, exato, confluência de Fibo aqui, o vermelho e o azul, certo? Imaginando ABCD mais Fibonacci, então repetindo, figura W, vou operar aqui, vou imaginar uma figura dessa magnitude, tendo um pouquinho a mais aqui para o ABCD, certo? E aí vou operar ou daqui, ou daqui para o 78,6, certo? Que seria mais ou menos esse cara aqui. Então vou operar esse preto aqui, beleza? E dentro, dentro dessa estrutura, em azul, eu tenho uma estrutura em vermelho, fez XA, B em 70.7, C em 25, eu vou operar o D dela, o D eu acho que vai ser em 141, certo? Uma figura de Fibonacci simétrica, dando certo aqui, eu tenho um risco já calculado por um retorno bem significativo. E vamos esperar. Eu vou estar lançando vídeos em sequência desse, dos 3 de manhã, para vocês verem aí o que aconteceu de manhã, teve aquele quase circuit breaker lá com o modesto, eu sempre falo modesto, mas confera a presidente da Petrobras renunciando, o mercado azedou aqui e lá fora, e depois voltou, voltou de escadinha, com muita parcimônia, e aí transformou o dia, para quem não acreditou na compra, em mera observação, eu peguei a compra, mas saí antes, vocês vão acompanhar isso ao vivo a cores e o porquê da compra, continuem no vídeo, certo? E eu vou tentar mostrar o último trade do dia, são 4 e 7, vou operar pequenininho, fechar a semana, vamos ver se rola esse trade aí, pegar esse choque de mercado. Ah, nos últimos momentos do pregão aí, né? Beleza, galera? Então, se o preço for lá, eu vou dar um start de novo no vídeo, se não, a gente, vocês já passam direto para os próximos trades que aconteceram hoje de manhã, tá? Tá bem legal, não deixem de acompanhar, é um vídeo operacional esse aqui, beleza? Abraço, galera, tchau, tchau. Fala, galera, todo mundo vendendo, eu peguei essa venda no 78,6, né? Vou falar para vocês o porquê que eu peguei, deixa eu só segurar um certo lucro aqui nessa compra maluca que eu fiz. Ah, não vai dar tempo, derrete, caraca. Vamos ver, vamos ver, comprei 240, vamos segurar 100, então. Beleza. Deixa eu só ver se vai romper topo aqui para mim tentar ganhar uns trocos. Estou dando risada porque é incrível como o mercado brasileiro é volátil com o espirro dos outros, né? Puta vida, demais isso. Inacreditável até certo ponto. Vamos ver se consigo tirar. Meu alvo está aqui no 860, né? Mas seria bom que ele fosse direto para lá. Ah, não foi. Bom, vamos ver o que ele vai armar aí. Porque tem um alvo bom aqui ainda. Dá para tentar mais um scalpzinho. Vamos ver que figura ele vai formar aqui. Porque essa região é de suporte, já vou explicar porquê também. Nossa. Vamos ver se ele forma compra para mim aqui. Vai formar um padrão harmônico. Posso aceitar, operar ele sim. Sim, me der gatilho. Se não, estou fora de entrar contra esses caras aí. Muito bem, galera. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma pescada aqui. Vamos ver se rola um trade. Está bem nervoso o mercado. Notícia, né? Agora, às 11h30, às 11h. Hoje o mercado, ele chegou aí um pouco mais do que eu gostaria. Tomei alguns stops ali na região dos 80, no de 780, é isso? O que eu tinha falado para vocês ontem, não sei se era 780 ou do 0,75. Bom, e depois peguei a venda nesse quase circuit breaker aí de super rápido. Um candle só. E aí, agora, peguei uma comprinha aqui nessa região também. Já vou explicar o porquê que eu comprei ali. Vamos ver o que ele faz nessa região. Se ele me dá algum ponto de entrada aqui. Muito bem, deu um ponto de entrada. Stopzinho curtésimo. Aí, padrão harmônico confirmando. Mas não vou parar para ver, né? Vamos ver se ele vai ou se não vai. Tem que passar para cima das médias aí, senão o negócio fica feio para mim. Beleza. Uta, não foi. Quase, quase. Tentei, tentei, tentei. Vamos ver se ele repete de novo. Agora fica bem mais fraco. Se eu romper esse ponto dos 275, não faço a menor ideia onde o preço pode ir. Mas vai longe. Fica feio. É realmente... Não está querendo. Tentar de novo. Vamos ver. Não foi. Muito ruim. Uou. Nossa, pancada para tudo que é lado. Pancada para tudo que é lado. Meu Deus. Tem que torcer para não pular a ordem em uma hora dessa. Deixa eu só... Não. Bom. Vamos parar de especular nessa região. Aqui o alvo é muito grande. Vamos. Vamos lá. Moc 당신 e o outro monitor. e oi e oi e oi e oi e é talvez ele venha para o alvo dos 430 nossa, aí vai sangrar literalmente vai sangrar literalmente o momento que o profit trava é galera, passou esse ponto aqui que eu quis especular realmente o certo seria vender mas agora se vender o risco está muito grande mas foi um rompimento para mim muito importante agora eu começo minhas vendas somente no 860 então posso apagar só vendo no 860 bom, vou tentar explicar para vocês aí enquanto a gente realmente não tem o que se fazer eu não tenho o que fazer vamos ver aqui onde eu posso ele está na LTA mas ele passou 240 muito quanto que ele passou aqui 240 pontos puta que vida eu posso tentar fazer 430 é meu próximo ponto está longe 430 430 430 opa enquanto me ligam aqui deixa eu atender já volto galera muito bem galera como o campo tem a opção de pausar começa um novo vídeo aqui mas vamos lá é um momento trash do mercado vou tentar explicar para vocês aqui o movimento vamos pôr no 60 assim eu consigo explicar melhor basicamente o que eu estava olhando era o ponto do 75 lembra que eu falei no vídeo de ontem e do 780 então do 780 até o 75 a gente estava mirando venda veja que ele realmente foi e passou do 75 então testou aí a credibilidade do sistema digamos assim e aí o que eu o que eu olhei tinha dois fibros que a gente poderia estar olhando que iam dar a mesma o primeiro fibro era xa ah perdão esse seria o segundo o primeiro é ah deixa eu apagar desculpa galera o primeiro é xa a partir do gap aqui tivemos 61,8 tivemos quase o 14,6 14,6 que é o nosso que é o próximo objetivo agora certo ah e aí 78,6 o último 88,6 tá ótimo esse era um segundo fibro e esse que o que eu estava olhando esse era o que eu estava mirando se não me engano esse aqui ah enquanto o profit trava não sei se está travado o profit não então o que eu estava mirando é esse aqui perdão então nós tivemos um b em 38,2 um c em 27 o fibro inverso de 27 é 78,6 e aqui no 78,6 ótimo confluía com 75 só que ele passou um pouco a mais foi até o 250 e nesse momento quando deu venda não deu nem para filmar bom caiu depois essa comprinha que eu tentei que eu tentei pegar porque eu tentei pegar aquela comprinha ali ah simplesmente porque nós tínhamos o 275 aquele ABCD que eu mostrei no vídeo de ontem e este cara que se eu não me engano estava no 240 não esse cara 450 é a minha próxima venda talvez o do 200 e tantos aqui 235 bom então tinha esses dois pontos de venda mas em um candle só tentei especular aqui no movimento harmônico o gatilho a gente só tem o ponto e não deu certo agora o que eu estou vendo para o mercado a gente tem que ir para o pode ser no 200 pode ser no 60 minutos talvez esse cara aqui essa XA que vai dar lá no 415 certo ela mesmo então a gente põe um alarme nela e manda torar aqui tem 112,8 tem 450 que é o alvo onde eu gostaria e tem 415 então estou bem empolgado para essa sexta pode ser uma ótima volatilidade a partir daqui gostaria de vender agora gostaria de vender agora só que o meu risco está gigantesco enquanto o profit trava sem parar o meu risco está gigantesco então fica difícil para mim fica difícil para mim vender nesse momento lembrando eu falei para vocês que eu ia tomar stop aqui na região do 75 não do 780 tomei tomei stop em tempos menores principalmente no meu TIC no gráfico de TIC tomei stop ali sim aqui na região de 780 780 nesse cara aqui eu tentei vender certo chegou a andar e me estopou aí depois eu fiquei toda essa região aqui sem vender porque não tinha ponto nenhum e aí fui vender aqui de novo vou tentar explicar minha venda se o profit me deixar minha vendinha foi nesse candle aqui vocês estão vendo meu ponto de venda 95 no 3 minutos vocês não vão conseguir ver eu não vou colocar no gráfico de TIC que o negócio vai ficar louco então nós tivemos aqui o primeiro sinal de queda ou seja tivemos um ABCD que foi rompido fazendo mais uma pernada dessa e aí quando ele volta eu simplesmente uso o gatilho trade mais gatilho então tinha esse cara tinha esse cara aqui para copiar ambos dando nessa região mais ABCD no 95 selaram aqui as minhas vendas e bom não deu nem tempo cara com o contrato o negócio andou que nem louco é notícia também eu não sou muito fã de notícia né então eu ia para bem ou para ruim nossa esse negócio não sei onde está estamos tentando seguir o preço bom e é isso galera fecha o vídeo aqui meu próximo ponto já falei caso ele venha eu vou operar e aí mostro mais um um videozinho para vocês meu Deus que derretimento um abraço agora muito bem já comecei o trade dos 420 certo já está funfando só que pegou tão rápido não deu para pegar no início então aquele ponto meu está de volta aí né eu não sei nem onde está a minha venda minha venda está lá em cima vai longe eu vou nossa não dá nem tempo de pôr lucro meu muito bem vou subir meu stop pelo menos ver se eu consigo fazer isso subi meu stop vamos ver se rola tem que ser um negócio explosivo não pode ser um negócio meia boca aí pronto tirei um scalp de compra contra a tendência certo agora estou com mais um ponto ali no 415 vamos voltar lá para o nosso só que esse aqui vai ser o alvo lá na casa do caramba 415 415 acho que não foi tocado vamos ver não 425 foi tocado então esse seria o pontaço de compra vou ficar muito chateado se agora ele voar e me deixar porque me tirou mais 415 eu estou lá com uma ordem de compra também só que aí a minha venda meu alvo é super alto lá no 38,2 vamos ver vamos ver há uma oportunidade volto para falar com vocês realmente essa volatilidade eu não esperava tanta volatilidade assim vou ver até o resultado da notícia enquanto o profit pega fogo e o cara foi lá me estupar só que eu tirei só que eu tirei a ordem olha lá é isso galera agora não posso nem ficar olhando muito para o gráfico porque vai dar vontade de entrar e comprar de novo mas era o ponto pontaço de compra e agora tem que esperar tem que esperar a oportunidade vender jamais agora não vender acabou vender acabou só só muito lá em cima apostar em um fundo duplo é bem verdade se vier agora com tudo talvez até grave para vocês aqui um momento vamos ver deixa eu ver se meu microfone está bacana mas ele não vai dar chance pelo jeito que o índice não é muito chegar ele dá chances vamos ver vamos ver deixa eu já tentar estudar aqui possíveis alvos que agora o negócio apertou então deixa eu ver tira 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 opa você não você volta tira você estou tirando vários estudos aqui dos meus gráficos galera então peço perdão puta por que que eu fui arrumar no stop caramba olha lá bata vida que fase bom a minha venda nossa a venda vai estar muito longe agora a minha venda vai estar lá na casa do chapéu e eu perdi a oportunidade 710 primeira venda nossa 710 710 primeira venda galera 710 primeira venda bom vamos ver está voltando está voltando esperança é a última que morre só que agora o papai não vai deixar ali na pedra né agora vou esperar um gatilho que se vier é tenso então 430 foi tocado 450 foi tocado o mais importante de todos é o 450 415 é aquele é aquele tchan é aquele detalhe que eu quero que aconteça esse é espetacular vamos ver vamos ver aqui é exatamente vamos ver se ele dá chance vamos ver se ele dá chance né mostrando pra vocês de novo aonde que é o 415 aqui eu já posso tirar os fibros o mais importante pra mim ele fez 27 78 112 cara o 112 ele pode 88,6 caraca ó o 112 o alvo dele no 88,6 se continuar na alta então é muito ponto né fica ele a 1 2 e 3 cabuloso movimento cabuloso puta o negócio não vai cair de novo vamos ver o BOVA11 BOVA11 não aconteceu nada é compra ainda não tem jeito se bem que o BOVA11 já pegou simetria aqui né quase é vou considerar que pegou então realmente o índice pode dar uma desabada aí porque se esse daqui é a cesta de moedas de ativos já pegou já pegou simetria respondeu legal TIM também pegou simetria nossa tinha pegou em cheio duas simetrias né TIM aqui eu não vendo ações né mas ó caraca já agora já pode repetir esse ou esse ou esse pra cá bom beleza vamos voltar pra realidade índice é deixa eu tirar esse monte de fibo que agora não importa mais o importante pra mim ele bateu no 112 então se o profit não travar eu me importo com o 41 com o 112 ainda então volta 112 e agora eu só me importo com 38,2 e o 886 tchau é isso vamos colocar uma corzinha pra chamar atenção verde isso aí isso aí galera deixa eu pôr do lado direito que esse gráfico é gigante então não vou enxergar isso beleza próximo alvo então nos 900 860 700 e tantos que eu falei esses caras a gente pode apagar todos que é a BCD a BCD pode apagar já rompemos paga o que mais esse aqui também 450 bom vou apagar também é isso aí esse meu gráfico esse meu gráfico lembrando do estudo de ontem quem assistiu o vídeo aqui minha região comprada que é comprada aqui vendida aqui vendida então tem 3 pontos aqui pra se aproveitar dei trade longo então por isso que eu tô cabreiro da cara porque eu saí do trade nós vamos voltar quem sabe não dá um trade vou parar por aqui galera porque já tá dando um tempão de vídeo não quero segurar vocês faço outro se rolar tá bom um abraço tchau tchau